E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais uma dica de tonagem do Fosa Horizon 4. E hoje a gente vai fazer a configuração de tonagem do Dodge Viper 2008. E pra gente aproveitar melhor o desempenho desse carro, essa tonagem aqui a gente vai fazer para circuitos ou corrida de estrada na neve. Lembrando que é importante que você deixe o seu like aí e um comentário no final do vídeo, pra esse vídeo atingir as visualizações logo, pra mim trazer mais carros aqui pra você. Como sempre, eu vou te mostrar toda a configuração de tonagem que eu fiz no carro. Depois eu vou buscar uma corrida no modo online pra gente testar ele. Ok, estamos aqui na parte de oficina de aprimoramentos e eu já vou começando aqui pela conversão. Troca de motor, eu estou usando o motor dele original. Troca de conjunto de transmissão, eu estou usando a transmissão 4x4. Aspiração, original, aerodinâmica e aparência, para-choque dianteiro. Eu deixei o para-choque dele dianteiro original, porque ele já tem uma manobra muito alta. 9,6 é mais que ótimo nessa classe aqui. Aerofólio traseiro. Ele já vem com aerofólio traseiro de corrida ajustável. Pneus e aros. Composto de pneus. Eu estou usando o composto de pneus de rally nesse carro aqui, porque a gente vai aproveitar ele em circuitos onde tem neve, ou em pista de velocidade que tem bastante curvas, de preferência com neve. Largura do pneu dianteiro, eu estou usando o máximo. Estilo de aro é original dele. Tamanho do aro dianteiro e tamanho do aro traseiro, não tem nenhuma alteração. Largura da pista dianteira, eu coloquei o máximo. Largura da pista traseira, também o máximo. Conjunto de transmissão. Embreagem, embreagem de corrida. Transmissão, transmissão de corrida. Linha de transmissão, linha de transmissão de corrida. Diferencial, diferencial de corrida. Plataforma e controle, freios. Eu estou usando o freio dele original, porque já tem uma frenagem ótima, 9,5. Já é acima dessa classe aqui. Molas e amortecedores. Molas e amortecedores dele original já é de corrida. Barra estabilizadora dianteira, de corrida. Barra estabilizadora traseira, de corrida. Reforço no chassi, estoque. Redução de peso, redução máxima. Motor, entrada. Admissão original, controle de admissão, de corrida. Sistema de combustível, de corrida. Ignição, de corrida. Escapamento, de corrida. Eixo de comando, eixo de comando originais. Válvulas, de corrida. Cilindrada, bloco de motor de corrida. Pistões, originais. Refrigeração de óleo, originais. Volante do motor, volante do motor esportivo. Ok, terminamos a parte de oficina de aprimoramentos. Agora a gente vai para as configurações de tonagem. Lembrando que é importante que você deixe um like aí e um comentário no final do vídeo, porque eu quero trazer mais vídeos como esse essa semana para você. Ok, estamos aqui na parte de configuração de tonagem. Se você tiver dúvida em relação a algum item que eu estou alterando aqui, me peça aí nos comentários que eu te mando os vídeos. Aqui na pressão de pneus, como você está vendo, a pressão da dianteira está mais alta do que a traseira. Isso porque a dianteira é mais pesada. Aqui na parte das marchas, como eu coloquei uma transmissão de corrida, eu deixei nessas escalas aqui. Não deixei um carro com muita velocidade final, porque esse carro aqui a gente vai utilizar em circuito, e a gente precisa de mais aceleração. Essa parte do alinhamento foi toda feita observando a temperatura dos pneus. Se você tem dúvida em relação a essa parte de alinhamento, me peça aí nos comentários que eu te mando o link dos vídeos para você ver depois. Aqui na barra estabilizadora, isso aqui foi calculado também. Aqui nas molas eu gosto de calcular, depois eu vou descendo um pouco até eu achar o ponto que eu gosto, ou mais flexível ou mais rígida. Aqui na parte do amortecimento também foi calculado, depois eu vou fazendo algumas alterações. Aqui na parte da aerodinâmica, como o para-choque dianteiro não é de corrida, a gente não pode fazer nenhuma alteração. Aqui no aerofólio traseiro eu deixei nessa configuração aqui, porque esse carro tem muita manobra, muita força gelateral, então não tem necessidade de alterar muita coisa. Aqui nos freios, como eu não tenho um freio de corrida nesse carro, não dá para me alterar nada. Aqui no diferencial, essa primeira configuração aqui é tudo padrão, só aqui no centro que eu alterei para 69. Certo, terminamos a parte de configuração de tunagem. Se você tiver dúvida em relação a alguma coisa que eu alterei lá, peça aí nos comentários. Lembrando também que você pode pegar aquela configuração como base, e se você quiser alterar alguma coisa, você pode alterar baseado na sua jogabilidade. Não se esqueça, deixa seu like aí, se possível um comentário no final do vídeo, porque essa semana eu quero trazer mais vídeos ainda. Agora eu vou procurar uma corrida no modo online, para a gente testar essa configuração de tunagem. Certo, eu achei uma corrida aqui na neve, só que é corrida de rua. Não é muito recomendado, porque a configuração que eu fiz para esse carro aqui é para circuito de neve, não corrida de rua. Até umas pistas que tem algumas retas, dá para a gente correr, só que é bom correr quando tem neve, principalmente com esse carro aqui. Ele tem bastante vantagens nesse tipo de terreno cheio de neve, porque a gente colocou um pneu de rali. Enquanto o pessoal nas curvas, que nem o Apio fez aqui, vai sair um pouco. A gente está com vantagem, olha só, nas curvas ele é bem mais grudado do que o carro do pessoal. Só que na reta, a galera começa a sumir. Como eu não conheço muito os circuitos de rua, eu vou atacar bem forte aqui nas curvas, que eu sei que o carro anda bem. Dá até para a gente sair um pouquinho para fora da pista, porque o pneu é de rali, então você vai ter uma certa aderência. E como o carro tem, se eu não me engano, 9,6 de manobra, então juntando isso tudo, a gente tem bastante vantagem. Só que quando chegar nessa parte aqui, é por isso que eu não recomendo muito pegar esse carro aqui para circuitos que tem muitas retas e poucas curvas. A galera some. E como eu fiz a configuração de tonagem desse carro aqui para circuitos ou pistas com bastante curvas, a gente vai ter uma aceleração maior, principalmente como você viu aí na saída de curva. Então, fica esperto na hora de pegar o seu carro. Tem a galera que me pergunta como que você faz para saber as peças que você coloca no carro. Cara, é muito assim, eu acho até um pouco simples, né? É só você fazer o seguinte, por exemplo, você tem um carro, por exemplo, na classe S1, que é um carro muito bom, um carro que você sabe que vai ganhar uma corrida. O que você faz? Quanto de peso esse carro tem? Quanto de manobra ele tem? É só você fazer outro carro que consegue chegar próximo ou ultrapassar esse nível desse carro que você fez. Aí sim você vai ter uma configuração de tonagem boa. Lembrando que você não pode exagerar ou na manobra ou na aceleração. Aqui no Orius o importante é você deixar um carro que tem mais vantagem para o lado da aceleração do que para o lado da manobra, tá? Os carros aqui tem que ter muita aceleração. Certo, eu achei outra corridinha aqui na neve. Estou largando em quarto. Vou aproveitar esses momentos de curva para entrar bem rápido, né? Porque a gente sabe que o nosso carro é grudado. Então aproveita o que ele tem de melhor. Agora tem que ultrapassar essa galera aqui, né? Vamos lá. Curvinha, olha só, já começou, hein? Olha aí, ó. O brabo disse aqui, ó, sai pra lá, cara. Olha, o brabo disse aqui, o pessoal fica te atrasando e o pessoal vai passando, ó. Lembrando que eu fiz a Lamborghini Urus, hein? Eu espero que a galera... Eu vi com o último vídeo, o pessoal deixou o like, deixou um comentário lá. Aí ele já subiu rapidão a visualização, já bateu a meta. Então a gente já passa pra outro. Depois eu quero... Eu não sei se... Deixem nos comentários aí se você quer que eu traga a Urus. Porque é um carro pra cross country, né? Eu não sei se a galera tem muito interesse em trazer esse tipo de configuração. Então eu trago aí, né? Apesar que tem a... Eu já estou preparando aí um Ascari. Já tem um Aston Martin DB1. Só que esse carro custa 10 milhões. Só que a reta dele é... É muito... Muito top de reta aquele carro. Gostei bastante. Só que é caro, hein? Eu não sei se você comprou também o Daytona. De... No Forzaton. Tem um Daytona do Forzaton também, que é muito bom. Eu acho que ele não está lá mais. Eu percebi... Daytona não, gente. É o Shelby Cobra. É o irmão do Daytona. Muito bom. Olha só que nas curvas o tanto que esse carro é bom, cara. Grudadinho. Uma coisa que eu percebi também... O meu Xbox é o Xbox Sony Fat. Aquele primeiro. Se eu não me engano, ele já tem 5 anos. E uma coisa que eu estou percebendo... É aqui no Horizon. E no Forza Amateur Sport 7. Ele está travando demais, cara. Está dando umas quedas de frame. Bem... Não é aquela coisa assim absurda, não. Mas, às vezes... Olha só que tampou minha visão essa curva aqui. Às vezes, está rolando umas quedas de frame... É quando eu estou fazendo umas curvas... Ou quando eu faço aquela manobra bem rápida, sabe? Eu não sei se está acontecendo isso com você, mas... Eu acho que o meu Xbox One Fat ou o do pessoal não vai aguentar o próximo Forza Horizon nem o Forza Motorsport 7, hein? Fique esperto aí. Acho que está na hora da gente trocar de videogame. Vamos finalizar aqui para o vídeo não ficar muito grande. Estou largando em quinto. Como você está vendo ali, essa pista aqui é de alta velocidade. Tem que aproveitar bem a oportunidade e a aceleração dele, principalmente nas curvas, hein? Beleza. Tem uma BMW aqui na minha frente. Eu acho que eu vou fazer essa BMW aí, a Z4 2019, para circuito classe A. Eu já tenho que preparar mais carros, porque eu sou assim. Eu fiz esse carro aqui da S1. Compartilho aqui para você. Agora, meu objetivo é procurar outro. E eu já estou precisando achar um carro para circuito na classe A. Porque eu já trouxe o Bonishake para o canal. Eu trouxe aquele Nissan GT-R, eu acho que é o 97. Carro brabo na classe A de reta. Nossa, aquele carro é muito bom. Dá muito trabalho para o Bonishake. Trouxe o Daytona. Agora eu tenho que trazer mais carros aí para renovar a garagem. Tem muito carro no Forza Horizon. Dá para a gente fazer várias configurações de tonagem. Graças a Deus, eles tiraram corrida na terra e corrida de cross-country da S2. Acho que a S1 tem cross-country. Eu não gosto. Eu não estou jogando tanto Horizon, porque eu não estou abrindo live por enquanto no YouTube. Só vou abrir dia 26. Então, você entra no Horizon, aí você aperta o Start e vai lá procurar uma corrida, aí cross-country. Aí você vai procurar de novo, cross-country. Aí você procura de novo só corrida na terra. Aí você acha uma corrida classe A no asfalto depois de meia hora você tentando. Aí quando você encontra, você entra na última corrida. Aí você cai e tem que procurar de novo. Fora aquele evento de classificada aqui, pelo amor de Deus. Meia hora para achar e quando acha é cross-country. Beleza? Espero que tenha gostado. Até a próxima dica. Tchau, tchau.